Música Educando para o bem nascer O projeto desenvolvido na UBS Cidade de Deus tem como objetivo promover assistência pré-natal de qualidade e atende em média a 110 gestantes por mês A coordenadora do projeto explica que uma vez ao mês as mulheres recebem informações por meio de consultas com psicólogos, médicos e também realizam atividades com apoio de enfermeiras Esse projeto acontece mensalmente durante o ano Só que durante três meses do ano a gente realiza um curso de gestante Esse curso de gestante é desenvolvido pelos três profissionais juntamente com a equipe da UBS Cidade de Deus E o objetivo é fazer oficinas práticas de nutrição de enfermagem, aleitamento materno, cuidado com o coto umbilical banho, orientações sobre os cuidados realmente com o bebê e também a atenção à saúde emocional dessas gestantes O exemplo desta unidade no Cidade de Deus pode servir para todo município O objetivo é que todas as gestantes possam usufruir de uma semana de conhecimentos intensos sobre os cuidados com a própria gravidez e com os bebês É o projeto 118 de 2014 que realmente inclui no município de Sete Lagos as semanas das gestantes Eu acho que vai ser uma semana importante que já aconteceu aqui nas unidades da Cidade de Deus Burguenville e Dona Silva E que temos a esperança que isso seja estendido também às outras unidades Que as gestantes, né, ela precisa de uma atenção, precisa de um carinho especial Haja visto que a saúde das pessoas, a formação do cidadão ela começa realmente na barriga, no ventre das mães Tamires é mãe de primeira viagem, está prestes a ganhar Maria Alice Ela participou das oficinas ministradas na unidade de saúde Pra mim foi muito bom, porque é meu primeiro filho e eu tive muitas experiências Assim, não tenho experiência, mas os cursos que deram, eu participei de todos E pra mim eu tirei muito aproveito, dá mais segurança Mas foi muito bom Segundo a coordenadora de atenção primária, o projeto irá organizar o trabalho de atenção às gestantes E após a sanção do prefeito, o PL já poderá ser implantado a partir de fevereiro do ano que vem A partir desse projeto, o que vai ser mais relevante é que todas as equipes vão estar desenvolvendo essas oficinas Esses trabalhos, as consultas mais direcionadas em semanas determinadas do ano Então essa organização, ela vai ser fundamental pra equipe se programar, né E elas também vão acontecer de uma maneira, de uma maneira num todo, né Vai acontecer ao mesmo momento no município, então isso é muito importante O vereador Renato Gomes aproveitou para reconhecer o trabalho das enfermeiras Que desenvolvem o Educando para o Bem Nascer E entregou moções de congratulações às profissionais Aplausos 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 Aplausos